Um pensador contemporâneo disse uma vez, se eu não comprar nada, o desconto é maior. Isso nunca fez tanto sentido como em tempos de Black Friday. E nesse vídeo a gente vai expor as promoções falsas da Black Friday. Isso mesmo, as fake promos da Black Fraud. Não esquece de deixar o like. E para você que quer economizar de verdade, eu vou fazer um convite. Primeiro link fixado aí nos comentários é o meu grupo de ofertas no Zap Zap. Para você que quer economizar de verdade e se dar bem comprando aquele produto no precinho. Nós já temos vários membros e estamos postando promoções, só promoções boas. Não ficamos postando promoções toda hora, só quando aparece algo bom. Vamos ao vídeo. Imagina então você ver ali um combo em promoção no Burger King. Com dois rodeios, dois cheeseburgers, duas batatas pequenas. Por 51,90 dizendo que tem 25% de desconto. Mas na verdade você descobre que não tem nem 5% de desconto. Porque esse mesmo combo custava 52,90. Um real a mais. Então é um real de desconto o Burger King e não 25%. Isso aí é uma sacanagem. Mas faz parte, né? Vamos ao próximo caso. Nós tivemos também uma pessoa que estava esperando o aspirador de pó da Electrolux. E ele então viu um anúncio lá com 40% de desconto. Ele pensou, pô, 40% de desconto? Mas o valor manteve-se o mesmo. Que 40% é esse que mantém o mesmo valor? Não é uma promoção real. É uma promoção fake. Nós também tivemos as pessoas que queriam comprar livros em promoção. E esse livro aqui, por 18,99 anunciado como promoção. Na verdade, não é uma promoção. Porque esse mesmo livro já esteve por 15 reais. E esse preço sempre foi o preço dele. Ele nunca custou 42,90 reais como está ali embaixo. Então a Amazon mandou muito mal nesse caso. E aqui nós temos a televisão. O print ficou ruim. Mas imagina você estar ali observando as promoções e tal. E você descobre que a televisão que você quer, ela subiu de preço. E ainda é anunciada como uma super oferta de Black Friday. Nesse caso, quem mandou mal foi a Magalu. E nós tivemos muitos casos assim. Não é só um ou outro. Se você tem um caso assim, você pode mandar para o e-mail que eu vou deixar na descrição. Que a gente pode expor aqui esses casos de fake ofertas. Aqui a pessoa não só printou a promoção. Como mostrou a data. Em 6 de novembro, o preço do ventilador que ela queria comprar estava custando 139,90. O print ficou com baixa qualidade. Mas o que importa é o valor. 139,90 nas casas Bahia. Como a gente pode ver. E no dia da Black Friday, mágica. Então esse produto ficou mais caro. Ele subiu o preço. Essa é mais uma fake oferta da Black Friday. E para fechar, nós tivemos uma fake promoção em loja física. Onde um produto foi anunciado como se custasse antes 719 reais. Só que essa Airfryer, ela nunca custou esse preço. Nem em loja física e nem em internet. Então esse é um fake preço. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho e comenta aí também o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e fui.